Então, você acaba se tornando um exemplo pra essas pessoas. E automaticamente, elas falam, opa, o Rafa fez isso. Cara, se ele teve essa coragem, o porquê que eu não posso falar e incentivar outras pessoas a serem tão boas quanto eu? Exatamente. E é muito importante você falar isso, né, Rafa? Porque você falou uma frase aí que eu acho, assim, digníssima de recorte. Você teve escolha. Eu tive escolhas. E muitas pessoas, às vezes, falam, ah, eu não tive. Você teve todos os exemplos ruins na sua frente e as oportunidades. Então, você escolheu não ir por aquele caminho. Isso é muito importante falar. Lógico, a gente fala que cada caso é um caso. Mas a sua história, assim, me chocou mais por conta disso. Porque eu falei, cara, ele conseguiu, sabe, dar a volta por cima. E dar esperança pra gente, né, ver tanta coisa ruim e dar pra dar a volta por cima. Tem um delivery na porta da casa dele. Exato. Todo dia ele poderia ter escolha e ser mais um na estatística aí. Exato.